Hoje, durante uma ação de reintegração de posse em Mato Grosso do Sul, um índio da etnia terena morreu e quatro ficaram feridos. O confronto com a Polícia Federal e a Polícia Militar Estadual aconteceu na fazenda Buriti, em Sidrolândia, cidade a 72 quilômetros de Campo Grande. Em Brasília, o ministro da Justiça determinou a abertura de inquérito para apurar responsabilidades. Primeiro, nós lamentamos profundamente o ocorrido, é uma situação muito triste e que, obviamente, será apurada por nós. Cabe à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça cumprirmos as determinações judiciais. O que foi feito era em cumprimento à decisão judicial. Porém, se houve abuso, se houve alguma transgressão de alguma autoridade ou de quem quer que seja, isso vai ser apurado e eventuais responsáveis punidos. Ou seja, nós não teremos nenhuma complacência com quem lhes cumpre a lei. Mas, por outro lado, temos que cumprir a lei.